Olá, crianças! Vocês estão bem? Olá! Eu estava com muita saudade de gravar para o Momento da Criança! Oi! Eu também! Qual será a nossa brincadeira de hoje? Hoje nós vamos ter uma super história que eu acho que tanto os meninos quanto as meninas vão gostar! Tem aventura! Tem princesa! Tem muita aventura! E tem uma linda fada, Mônica! Legal! Qual a história que é? É a história do Pinóquio! Legal! Essa história é muito massa! Então vamos começar! Era uma vez um talentoso carpinteiro que esculpia na madeira. Ele se chamava Gepetto e desejava criar uma marionete. Gepetto fazia brinquedos e começou a talhar a madeira para fazer o boneco. Eu o chamarei de Pinóquio! Ele pensou. Assim que a marionete ficou pronta, ganhou vida e correu das mãos de Gepetto. Ele procurou o boneco por todo o lugar até conseguir encontrá-lo. Que legal! Uma marionete que anda e fala! Que coisa! O que será que ele come? É, Cascão! Ele não come, né? Você já viu o boneco comendo? Já, Magali! Quando Gepetto disse a Pinóquio que deveria voltar para casa, o boneco começou a chorar, fazendo muito barulho. Ele fez tanto barulho que o policial acabou prendendo Gepetto. Quando o Pinóquio voltou para casa, sozinho, deixou tudo de pés para o ar. Viu só, Cascão! Ele é bagunceiro igual você! Não, não! O Pinóquio parece você mesmo, Mônica! Por quê? Eu sou uma boneca? Não! Você é cara de pau! Muito criativo! No dia seguinte, Gepetto foi solto da prisão e, ao chegar à sua casa, abraçou o boneco, dizendo que no outro dia ele iria para a escola com os meninos de verdade. Vou para a escola? Ah! Disse o Pinóquio, ao sair de casa na manhã seguinte. Vou ficar muito inteligente e, assim, poderei ajudá-lo quando você ficar velhinho. Gepetto ficou emocionado e se despediu. A caminho da escola, Pinóquio viu um teatro de marionetes. Quando os outros bonecos viram Pinóquio, disseram animados, Venha! Junte-se a nós! Você será rico e famoso bem rápido! O dono do teatro perguntou a Pinóquio se ele gostaria de participar. O boneco aceitou e o senhor ficou tão feliz com o show dele que até ele deu algumas moedas de ouro. Quando eu crescer, eu também vou ser uma artista famosa. Vai ser um show de horror! Eu vou te mostrar um show de horror, Cascão! Aaaaaah! Enquanto voltava para casa, o boneco encontrou uma raposa e um gato. Pinóquio contou a eles sobre as moedas e como ele as havia ganhado. Quando souberam disso, eles tiveram uma ideia para roubá-lo. Eles amarraram Pinóquio em uma árvore. Você ficará aí até nos contar onde estão as moedas. Eles disseram. Pinóquio as havia escondido embaixo da língua. Como ele não dizia nada, os dois malvados foram embora. Felizmente, a fada azul que morava naquela árvore soltou o Pinóquio. Ela ficou com pena dele e o levou para sua casa. A fada sabia que a raposa e o gato haviam tentado roubar as moedas de Pinóquio. Então, ela pediu as moedas ao menino. Eu não tenho moedas! Perdi o dinheiro! Pinóquio mentiu. Nesse momento, seu nariz começou a crescer. Ele se arrependeu de ter mentido. Eu gostaria de ser um menino de verdade. Pinóquio disse à fada. Você pode me ajudar? Assim que demonstrou arrependimento, seu nariz começou a voltar ao tamanho real. Sim! Disse a fada azul com um sorriso. Mas você precisa ser bom, gentil e corajoso. Que legal! Que fada linda! Será que ela vai transformar o Pinóquio em um menino de verdade? Que legal! Ele vai poder jogar bola sem os amigos chamarem de perna de pau. Nossa, Cascão! Hoje você acordou inspirado. Assim, ela orientou para que fosse para casa. Tente ser bom, Pinóquio. E eu o transformarei em um menino de verdade. No dia seguinte, uns amigos de Pinóquio o convidaram para ir à terra dos brinquedos. O mágico daquele lugar jogou um feitiço sobre os garotos e eles logo começaram a se transformar em burros. Legal! Nós também estamos na terra dos brinquedos. Que demais! Olha quantos doces! Então, os meninos foram vendidos para o circo, onde o Pinóquio começou a trabalhar. Mas o boneco machucou sua pata de burro e não conseguia mais fazer as tarefas. Por isso, o dono do circo o jogou no mar. Graças ao seu corpo de madeira, ele flutuou sobre as águas. Então, lembrou-se do seu pai e queria muito que ele o salvasse. Foi quando uma grande baleia o engoliu. Pinóquio ficou muito assustado e estava prestes a chorar, quando, para sua surpresa, encontrou Gepetto dentro da barriga da baleia, vivo e muito bem. Com cuidado, Pinóquio conseguiu sair de dentro da baleia com Gepetto. A fada azul foi visitar Pinóquio em sua casa. Pinóquio, você foi bom e corajoso. Vou transformá-lo em um menino de verdade. Ela disse, balançando sua varinha. Finalmente, Pinóquio virou um menino de verdade. Gepetto e Pinóquio dançaram de alegria. Eles estavam muito felizes. Assim, Pinóquio viveu muito bem com seu pai pelo resto de sua vida. Fim. Que fofo, ele virou um menininho de verdade. Nossa, que final emocionante. Aconteceram tantas coisas. Que bom que o Pinóquio se arrependeu. Ele foi muito corajoso. Isso mesmo, a fada o presenteou porque ele realmente mereceu. Muito legal, criançada. Se você gostou da nossa história, escreva Pinóquio nos comentários para a gente ler depois. Isso mesmo. E também deixe seu like. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Olá, crianças. Tudo certo? Tudo jóia, beleza, criançada? Tudo ótimo. Como vocês estão, crianças? Espero que as crianças estejam muito bem. Hoje nós temos uma brincadeira muito divertida. Hum, o que será? Eu estou tão animada. Olha só que demais. Super cabana da floresta. Brinquedos de construção. Olha só, esse brinquedo, ele é 100% ecológico. Porque ele é feito com madeira de reflorestamento. O que é madeira de reflorestamento? É uma madeira que foi reciclada. Esse brinquedo é amigo da natureza. Tia, mas nós todos devemos cuidar da natureza. É isso aí. Nós devemos cuidar dos recursos naturais. Verdade, Magali. Olha que legal. Parece uma casa na árvore. Eu sempre quis uma casa na árvore. Eu também, mas eu moro em apartamento. Então vamos abrir. Olha, é uma peça. Uau, quantas peças. Vocês me ajudam a montar, crianças? Vamos lá. Sim, eu sou um ótimo engenheiro. Muito bem, Cebolinha. Vamos começar. Vamos achar a base da casa. Esse é o telhado. Vamos separar aqui as paredes. Aqui nós temos a base da casa. Então vamos começar a nossa fundação. Aqui deve ser a entrada. A gente vai unir as peças com esses suportes. A gente vai um marinho para cima. A gente vai um de esseắm. Vamosaya. A gente vai um de essa canvas. E o primeiro andar da nossa casinha ficou assim. Vou colocar agora a base. Para o segundo andar. Está ficando ótimo! Vamos continuar. Agora o mesmo processo. E agora o mesmo processo. Olha só que fofo o segundo andar. Ficou assim. Bem firme. Bem bonito. Vamos colocar no meio. E agora o telhado. Tem um encaixe aqui. A gente vai unir as duas peças. Uau! E... Tcharam! Nossa casa já está pronta. Agora só falta a cerquinha aqui. E daí ficará finalizada. Vou pegar aqui a cerca. E vou colocar. Desse lado. E aqui atrás. Demais! Olha só que linda que ficou, gente! Eu me surpreendi. Achei muito mais bonito ao vivo. Vamos colocar o adesivo na entrada? Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Olha que fofo! E agora a plantinha. Para dar o toque de natureza. Que legal essa super cabana ecológica. Eu amei! Você viu, Cebolinha? E lembrando que ela é 100% ecológica. Achei demais esse brinquedo. Isso mesmo! E se você gostou, clique em gostei. E também escreva cabana nos comentários. Para a gente saber se você gostou ou não. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Valeu, galera! Tchau, criançada! Um abraço para todos vocês! Clique para assistir mais um vídeo legal. E na bolinha para se inscrever no canal. Tchau!